Acesado coordenador, quero neste final de ano estar agradecendo a cada um de vocês por tudo que vocês fizeram durante este ano de 2018. Eu creio que o Senhor Jesus estará recompensando você pelo seu esforço, pela sua maneira que você conduziu e representou a Sename aí na sua convenção. Que o Senhor possa abençoá-los no Natal e também neste final de ano, juntamente com as suas famílias, que cada um de vocês possa estar com saúde e que Deus venha a abençoar, tanto o Natal como o final de ano. Eu estive vendo um relatório que chegou ali do continente africano, especificamente o Agadugu, que é a capital de Burkina Faso, onde tem um casal de missionários que fazem um trabalho espetacular. Esse trabalho visa estar acolhendo crianças deficientes visuais para estarem cuidando delas, desde a alimentação, a escola, até chegarem ao nível de faculdade. O que acontece no mundo muçulmano? As pessoas que nascem com deficiência é considerada como uma maldição de Alá. E se essa deficiência for visual, para eles é muito mais grave. Ou seja, chegam a dizer que se passar um cego na sua frente naquele dia, você perdeu o dia. Um projeto ali de estar pintando aquela creche onde aquelas crianças estão convivendo. E eu gostaria de lançar esse desafio para mim e para você, coordenador de missões Sename. Se cada um de nós dermos uma pequena parcela, nós vamos estar abençoando aquelas crianças naquela creche, naquela região ali do continente africano. Então eu gostaria de desafiar você, não só estarmos fazendo o trabalho de conscientização, estimulando os irmãos a contribuir, mas que cada um de nós venhamos colocar a mão no bolso e fazer a nossa parte. Que nós possamos fazer essas crianças felizes neste final de ano. Eu vou dar a minha parte. Eu gostaria que você estivesse junto conosco nesse desafio. E estamos concluindo a pintura da creche ali em Oagadugu, em Burkina Faso, na África. Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue colocando no seu coração esse amor por missões. E que no próximo ano vocês estejam junto conosco. E eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que esse. E todas as conquistas que nós tivemos esse ano, nós teremos o ano que vem de uma forma muito maior. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.